Em quantos anos Existe no peito a dor da saudade E a triste lembrança de quem foi embora Tenho que chorar a infelicidade E a grande dor que hoje me devora Foi na minha vida a maior tristeza E a ingratidão que ela fez pra mim Partiu para sempre e me enganou Disse que voltava e nunca mais voltou Me deixando aqui tão triste assim Hoje com certeza seu coração ao outro foi dado E já nem se lembra de quem ficou triste abandonado Pobre de mim que nasci só pra te amar Fico à tua espera até quando a morte vier me buscar E já nem se lembra de quem foi embora Hoje com certeza seu coração ao outro foi dado E já nem se lembra de quem ficou triste Pobre de mim que nasci só pra te amar Fico à tua espera até quando a morte vier me buscar E já nem se lembra de quem foi embora E já nem se lembra de quem foi embora